Gente, olha só até onde vai o gosto e a excentricidade das pessoas. Ontem à noite a polícia recebeu uma denúncia de que um grupo de jovem estariam bebendo dentro de um cemitério, meu amigo, aqui em João Pessoa. Isso mesmo, ó. Tomando uma dentro do cemitério. É cada coisa que eu não sei não. E, Edu, conta pra mim como é que foi essa história. TV Tambaú, caso de polícia e atenção exclusivo. Olha, viaturas da polícia militar, nós temos ali uma, duas e tem uma outra viatura. Três viaturas da polícia militar. Nós estamos aqui dentro do cemitério, senhor da boa sentença. Faltam cinco minutos para as duas horas da manhã. A nossa reportagem encontrava-se na cidade de Bahia, mais precisamente na quinta delegacia distrital. E lá nós tomamos conhecimento de que um grupo de jovens, um grupo de jovens, encontra-se aqui no cemitério, senhor da boa sentença. E como esse fato veio à tona, a mãe de uma dessas jovens, que possivelmente faça parte desse grupo, buscou providências por parte da polícia lá na quinta delegacia distrital e repassou essas informações, dizendo que a sua filha encontra-se com um grupo aqui dentro do cemitério, senhor da boa sentença. Agora não se sabe o seguinte, se é para a prática de magia negra ou se é para participar de ritual satânico. Mas neste exato momento, o fato foi comunicado ao CIOP, Centro Integrado de Operações Policiais, que já determinou viaturas da PM para vir até aqui ao cemitério, senhor da boa sentença. E a polícia aqui já se encontra, inclusive com a mãe dessa jovem e com uma jovem de 18 anos que faz parte desse grupo. Porém, hoje ela não veio com o grupo aqui para o cemitério. Vamos acompanhar as buscas realizadas aqui no interior do cemitério, senhor da boa sentença, com exclusividade para caso de polícia. Daniela, a informação é que aqui existe um grupo de jovens que estão possivelmente praticando magia negra, ritual satânico. Você faz parte desse grupo? Não, eu vinha às vezes, não participo mais, mas tipo, eles não fazem ritual não, eles só vêm aqui para beber e conversar e escutar a música deles. Farra? É. Aí vem problema de bebidas, prostituição, drogas também rola? Não, quando eu vim para cá era só cigarro, cigarro normal, com derbe, essas coisas, e bebida, que é vinho, porque eles só tomam vinho. Quais são os dias que esses grupos frequentam aqui o cemitério para promover esses bacanais? Não tem dias. Hoje, por exemplo, que nós já estamos de segunda para terça-feira? Pode ter ou não, né? Provavelmente mais de nas quartas e no sábado. Sábados e quartas-feiras, eles sempre frequentam o cemitério, isso é o da boa sentença. São quanto, o número de jovens que participam? Às vezes é 10, 15, não tem limite não. Agora esses jovens, todos eles são de Bahia, ou são também aqui de João Pessoa, de outras cidades satélites? É Bahia, João Pessoa, Santa Rita. Que hora ela saiu de casa? Saiu, era 12h40, para ir para a escola. Meio dia. Ela estuda, me parece, no liceu paraibano. Correto. Mas a senhora sabia que ela fazia ou faz parte desse grupo? Não. Normalmente a mãe, o pai, são os úteis a saber. E agora, estamos aqui dentro do cemitério, não foi localizado esse grupo, e agora a senhora acredita que ela esteja onde? Não sei, não tenho a menor ideia. Ô, madame, como foi que a senhora tomou conhecimento que ela faz parte desse grupo e que possivelmente se encontrasse aqui no cemitério? Através dessa garota aí. Foi ela que disse que ela se encontrava aqui? Ela que disse, ela que trouxe a gente até aqui. Porque ela fazia parte desse grupo e conhece a minha filha que já estudaram junto. Que eu também não a conhecia até hoje. E a senhora está totalmente alheia ao comportamento de sua filha? Minha filha totalmente. Quem conhece ela, perto de onde eu moro, sabe o comportamento dela, a criação que ela teve. Era uma menina evangélica, totalmente diferente disso que eu estou passando hoje. Sabe o que é isso, meu amigo? Amizade. Amizade. Esse tipo de amizade só leva você, literalmente, para o cemitério. Vai levar você para o cemitério. Coloca, é, só pode ser. Se você mais dizer que não, é porque é calmo, lá é tranquilo, é bom para tomar uma. Meu Deus do céu. Tem cada coisa que eu demoro para acreditar, viu?